Tensão na faixa de Gaza. Israel realizou ataques aéreos contra posições do grupo islâmico Hamas, que governa a região desde 2007. A ação militar do Estado judeu acontece um dia após as fortes manifestações na fronteira entre Israel e o enclave palestino. De acordo com autoridades de Gaza, pelo menos dois adolescentes morreram neste sábado por um bombardeio aéreo em um prédio no oeste da cidade. Os ataques aéreos foram seguidos de disparos de foguetes e morteiros da faixa de Gaza contra o sul de Israel. Um desses foguetes atingiu o telhado de um prédio na cidade israelense de Sderó, sem causar grandes danos. Três feridos do lado israelense tiveram de ser hospitalizados. Desde o dia 30 de março, a faixa de Gaza é palco de protestos contra o bloqueio israelense. Eles também reclamam o direito de regresso dos palestinos às terras das quais fugiram ou foram expulsos com a criação de Israel em 1948. Pelo menos 140 palestinos morreram desde que começou a mobilização.